Aleluia! O céu não entra, não... O céu não entra, não... O céu não entra, não... O céu não entra, não entra... Com a glória e a tristeza de dor Não sobe o coração em teu andar Pois estamos cheios de amor As novas da vida perversas Não sabem que nós não precisamos Não entendo o céu, não entendo o céu E Jesus diz pra mim demagar E eu caminho a cidade E eu caminho a cidade E eu caminho a cidade Como os fãs de toda cidade E eu caminho a cidade E sempre loucados O céu e o céu E as saudades As novas da vida E de ver O hermoso, o fogo Ate o fim, meu Senhor O hermoso e grande esplendor Não entrando sempre O meu Senhor Não entrando sempre E de ver O meu Deus No céu nunca vai se manter Amém. 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 Amém.